Ok, doutora Ana Paulina, assim que receber, eu compartilho a tela e nós vamos ficar com a sua voz, ok? Não tem problema, a gente mantém essa sala aqui, houve um problema aí com o MEC e a compatibilidade da plataforma, então nós pedimos a todos que aguardem um minuto que nós já estamos resolvendo, ok? Tá bom. Eu vou sair só um pouquinho aqui. Essa resposta foi para mim, Bernardo. Então, vamos lá. Peço que aguardem mais um momento, a doutora Ana Paulina está compartilhando comigo a apresentação dela e nós já vamos iniciar essa aula, ok? Vocês me ouvem? Sim. Doutora Simone Dini, me ouve? Sim, me escuto bem. Sim? Pessoal, meu nome é Ludmilla. Sim. Música. Música. Preciso do e-mail dela. Pode ter internet aqui, por favor. Tá tudo travado. Doutora Ana, o meu e-mail tá no chat e tá também lá no WhatsApp. Já estou a postos pra receber o seu e-mail. Ludmila, eu preciso buscar. Agora eu vou te mandar por e-mail, tá bom? Ok. Da forma que você preferir, não se preocupe com o tempo. A gente tá ultrapassando o tempo. Mas a gente continua aqui nessa sala com você, ok, doutora Ana? Não se preocupe com o tempo. Eu vou te mandar por aí. Não se preocupe com o tempo. Doutor José Luiz, Ludmila aqui. Tudo bem, Ludmila? Nós vamos manter essa sala, vamos começar a aula da doutora Ana em breve, ela está me enviando a aula dela para eu conseguir reproduzir aqui para ela, só um momento. Perfeito, Lud, obrigado. Obrigado. De nada. Acho que alguém tem que avisar o doutor Peng que está um pouco atrasado. Ele fez uma pergunta agora. Não tem problema, ele está escrevendo aqui, a aula dele vai começar pontualmente. Aqui nós vamos continuar, mas vai abrir uma sala com a aula dele separada. Eu vou pedir para olharem, doutor José Luiz, por favor, o senhor pode ver essa questão da aula do doutor Peng, que ele está perguntando enquanto eu olho aqui. Eu já vou verificar isso. Você continua com a Ana Carolina, por exemplo. Pode deixar. Obrigado, obrigado. De nada. Aninha, não se preocupe com o tempo, o tempo é todo seu para a aula, não vai ter problema. Essas coisas acontecem... Desculpa aí, doutor. Aconteceu na minha aula também. Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Estou com o celular e estou com a ideia. Obrigada, até já. Vai dar tudo certo. Obrigado. Não tem problema. Inclusive, se for necessário, depois a gente conversa e coloca essa aula disponível para vocês, depois do evento, tá, pessoal? Doutora Ana Carolina, a senhora conseguiu me enviar o e-mail? Eu estou tentando aqui, Ludmila, porque é pesado, tem vídeo e está carregando. Eu estou tentando mandar por WhatsApp e por e-mail. Mas está carregando. Tá bom, acho que tem confiança. Bom, pessoal, a gente pede desculpa pela sua ação e isso aconteceria, inclusive, numa aula ao vivo também, presencial, né, nesse sentido. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para o pessoal aí. Eu aproveito para apresentar a doutora Simone Dini, que é a mediadora dessa palestra. A doutora Simone Dini tem o título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, pertence ao Colégio Brasileiro de Radiologia, tem especialidade em clínica médica, medicina intensiva e área de atuação em neurocadiologia e diagnóstica, área de atuação em dor, certificação internacional pelo CIPES, pelo World Institute of Pain, trabalha na Plural Clínica da Dor, no foco de diagnóstico por imagem. E também no Centro de Diagnóstico por Imagem da Unimed, de Vale do Sino, Rio Grande do Sul. Doutora Simone, é um prazer e misto ter a senhora aqui com a gente, tá? Como mediadora dessa aula. Obrigada pela apresentação. É uma honra para mim participar e poder fazer a mediação dessa palestra, de uma pessoa que eu respeito muito, que é a Ana Carolina, e inclusive de todos os participantes desse evento, que está sendo muito bem organizado. Vamos lá. Obrigada pela apresentação. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto